Brasil 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 Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Ah Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Basta o rei congo no congado Brasil, pra mim Deixa cantar de novo o trovador A merengórea, a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver a sua dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil! Brasil!